Nesse exato momento está rolando a GDC, a Game Developers Conference Essa que é uma conferência, um grande evento que está rolando em São Francisco Que junta os desenvolvedores do mundo dos games para poder trazer as novidades e as últimas tecnologias que envolvem jogos E ontem mesmo a gente teve a conferência de ninguém menos que o próprio Google Sim, o Google agora vai estar se metendo em videogames E galera, eles anunciaram uma nova plataforma que é basicamente o futuro dos videogames Se essa tecnologia que está literalmente anos à frente do que a gente tem atualmente Se transformar numa realidade, o mundo dos games vai evoluir de um salto absurdo, literalmente absurdo E essa tecnologia atualmente já me soa absurda, mas cara, se isso realmente vingar Eu estou simplesmente impressionado, não consigo acreditar no que aconteceu E tem muita coisa para se falar sobre essa nova plataforma que é o Stadia Então galera, quem falou que vocês é o Lionel da Central E hoje eu e o White, a gente vai explicar para vocês tudo sobre o Stadia A nova plataforma de games do futuro que o Google está trazendo para o mercado Cara, é impressionante o tanto de feature e tantas coisas diferentes que a gente vê nesse novo sistema Nessa nova plataforma do Google Porque ela não é basicamente um negócio físico, vai ser um bagulho totalmente por streamer, internet, dados É uma coisa assim que a gente nunca imaginou que ia acontecer tão rapidamente, sabe? Tipo, os caras estão falando de absurdos, coisas absurdas como 8K, por exemplo Então vamos destrinchar tudo o que eles falaram nessa conferência para vocês Fazer um resumão e claro, dar a nossa opinião Beleza, então foi na conferência que eles anunciaram o Stadia É o novo serviço de streaming de videogames deles Isso é uma palavra bonita para falar que é como se eles fossem um novo Netflix Só que pensa que ao invés de você clicar no Netflix para abrir um filme Você vai abrir um jogo e vai jogar o jogo pela sua televisão sem ter um console Literalmente não é um console, não é um computador Você literalmente vai ter um serviço de streamings Que conectado à internet você vai jogar na sua televisão, no seu computador E a plataforma do Google vai estar transmitindo o jogo para você Eles estão rodando os videogames lá na sede do Google Lá nos servidores do Google Passando todas as imagens por internet E você controla pelo seu controle Ou seja, você tecnicamente não precisa de nenhum hardware Você pode rodar isso no PC Você pode rodar isso no tablet Você pode rodar no celular Você pode literalmente jogar um Battlefield Jogar um Assassin's Creed Em 4K, no celular, cara Isso é impressionante, velho É um absurdo Eu não consigo nem imaginar A gente estava debatendo sobre a Microsoft Que ela queria fazer esse sistema Até vai ter o xCloud, né? Esse ano eles devem mostrar mais para a gente sobre Mas para mim é coisa de, sei lá, 2025, tá ligado? Tipo, próxima geração Sim E o Google vai lançar esse negócio agora, velho Tipo, o bagulho explode a mente, sabe? De tanta informação, tanta novidade E, cara, o que mais me impressiona É a questão de que o console Ele vai rodar até num celular, velho Sabe? Tipo, não importa o dispositivo que você queira jogar Se você quiser jogar no celular, no tablet, no PC Qualquer lugar você não vai ter que fazer nada Você vai assinar o serviço Vai clicar no jogo e vai jogar, cara Claro que tem várias questões aí que preocupam Como, por exemplo, latência e tals Mas, com o tempo a gente vai descobrindo mais sobre isso, né? Exatamente Não vai ter, por exemplo, tempo de instalar Entendeu? Você pode estar vendo um trailer E aí vai aparecer o botão ali Jogue no Stadia Aí você clica no botão Ele abre o seu aplicativo do Stadia E pronto, você já está no jogo Você não teve que fazer nada Isso é um absurdo, cara Isso daqui é um futuro, cara Mas é um futuro Que eu já estou pensando Tipo, nível Mass Effect de futuro Entendeu? Eu estou falando de coisa futurista Mas está acontecendo agora Caramba E para vocês terem noção Do poder desse Stadia Que eu estou chamando de Stadia, né? Porque é engraçado Mas, para vocês terem noção, cara Ele vai ter esse servidor do Google Onde vai rodar o jogo, né? Para transmitir para o resto do mundo O bagulho está rodando a 10.7 Teraflops Para você ter noção do que é isso O Xbox One X Que é o console mais poderoso atualmente Ele tem 6 Teraflops Juntando com os 4.2 do Playstation 4 Pro Não chega nem no Stadia Para você ter noção do poder de processamento Dessa nova plataforma do Google Os caras querem fazer 8K, Lion Isso é impressionante, velho Olha só Eles falaram que no lançamento O serviço de streaming Vai estar rodando jogos a 4K 60 frames por segundo Desde o começo E eles já tem planejado Que no futuro Eles vão ter suporte A resolução 8K 8K E 120 frames por segundo Impressionante, né, cara? Que que é isso, cara? Ele é mais forte que um Xbox One X E um PS4 Pro em cima do outro, velho E eles já confirmaram Que vai ter o Doom Eternal Em 4K 60, né? Sim Da Bethesda Isso aqui é um absurdo, cara, de forte Eles vão ter mais de 200 servidores espalhados 200 redes de servidores espalhadas por 200 países no mundo Todos rodando a plataforma Como se fosse uma grande rede de troca de informação Tudo ao mesmo tempo, cara Então a quantidade de informações que está se passando por essa rede agora Esse serviço de streaming É gigantesca É um absurdo, cara É... A única coisa que a gente tem material Né? Que já que a gente não tem consulência A única coisa que a gente tem física Seria o controle O Stadia tem um controle próprio Certo? A gente vê esse design Mas é importante ressaltar que Você consegue jogar os seus jogos Em qualquer plataforma Com qualquer controle Você pode conectar o controle de PS4 O de Xbox Você pode jogar com teclado e mouse Tudo isso está conectado Pode ser conectado ao Stadia e rodar de boas Mas o legal do joystick Do controle do Stadia É que ele vai ter uma conexão por Wi-Fi Direta ao servidor do Google Ou seja Como o Art falou Você vai estar jogando um game Que está em um servidor Do outro lado do mundo Conectado por internet Então tem o lag Tem latência Sim E jogando nesse controle do Stadia A latência é diminuída Porque a conexão é direta com o servidor Então tem os seus próprios benefícios Além também da questão Que ele tem dois botões únicos Que um botão É para poder gravar o momento Que você está jogando Você aperta o botão E automaticamente ele vai para o YouTube E o outro É o botão do assistente do Google Que você aperta o botão E fala com o assistente do Google Como por exemplo Ah, eu estou preso nessa fase aqui Como que eu passo ela? E aí o assistente vai abrir para você Tipo na sua cara Os meios de passar essa fase automaticamente Isso é muito louco, velho Já pensou tipo tudo no Fortnite E você quer saber onde está A estrela secreta da semana Tá ligado? Você fala Google Onde está a estrela secreta da semana 6 do Fortnite? Ele vai e te manda um vídeo Tá ligado? Tipo na hora Na tela do que você estiver usando Tipo o celular E mostra onde está o desafio E você vai lá e faz Isso é muito louco, velho E outra coisa que você estava falando Né cara É a capacidade do poder Né Dos 10 Teraflops do Stadia Cara Isso daqui é o futuro Não só pela maneira de jogar Porque a gente viu O cara estava jogando no PC Aí ele tipo Passou para o celular Sem corte nenhum Tipo O jogo rolando Aí ele passou para uma televisão E passou para um tablet Tipo O cara foi jogando em várias plataformas Sem pausar Então tipo Mano Só essa maneira de jogar videogame Já é um absurdo Já é loucura Já é o futuro E aí ele ainda falou Que esses 10 Teraflops Que são servidores gigantes Do Google Que estão rodando Com PCs monstruosos Eles vão permitir Que os desenvolvedores Tenham Sabe Liberdade total De criar o gráfico Que eles quiserem Porque o que acontece Hoje O seu game Tem um gráfico Que está limitado A capacidade do seu console De computar esses gráficos Entendeu Ou o seu computador Ou no caso O computador também E aí como o Stadia Está rolando Os servidores do Google Cara Vão ser 10 Teraflops De gráfico Ou seja Os caras podem fazer jogos Em 8K Com tipo Qualidade gráfica Absurda Que a gente vê Naquelas Cinematics lindas Sabe Triller cinematográficos Isso é só o início Tipo Só o início Vai ser basicamente Gráfico ilimitado Tá ligado Sim cara Os desenvolvedores Vão finalmente Ter No caso Não ter nenhum limite Para poder desenvolver jogo Basicamente Isso daqui É pensar Sabe Muitos anos do futuro Que está rolando agora Cara Tu está falando em gráficos Eles até mostraram Aquela questão De destruição de mapa Que a Microsoft Já trouxe com o Crackdown No multiplayer Então tipo assim Isso é o futuro galera Vai acontecer isso Cada vez mais Cara Isso é impressionante Você falou tudo cara Mapa multiplayer Destrutivo Em tempo real E eles falaram coisas tipo Cara Battle Royale Hoje tem 100 jogadores Amanhã pode ter mil Dois mil Nossa Já pensou Mano Isso daqui é um absurdo Cara É um absurdo A quantidade de Sabe De avanços tecnológicos Que o mundo dos games Pode ter Com o Stadia É impensável Sabe Eles já confirmaram Que eles já se juntaram Com grandes nomes da indústria Tipo a Unreal Engine A Cry Engine A Vulkan A Unity A AMD E a Havoc Além de outros estúdios Que estão todos trabalhando Em cima Da Stadia Para poder produzir Jogos E optimizar Games que estariam Entrando na plataforma Sim Cara Além disso Tem outras maneiras De poder desconectar Como por exemplo Você vai estar jogando E aí você Aperta um botão Que basicamente Para o jogo Ele vai salvar Tudo que está acontecendo Como se fosse uma imagem Ele salva tudo E você pode enviar isso Para o seu amigo Por e-mail E aí E aí o seu amigo Continua jogando Aí o cara clica no e-mail E ele joga De onde você parou Já parou para pensar nisso? Cara que massa Cara Sei lá Me dá um exemplo De como isso vai funcionar Tipo no The Division Ah sei lá Tipo The Division Eu estou no boss final E eu não consigo Passar ele de jeito nenhum Aí eu falo Pô Lion Está muito difícil Passar o boss aqui Passa para mim Aí tipo Eu mando para você Por e-mail O meu jogo Tá ligado E você termina para mim Tipo Mano Isso é sinistro Sério Isso é impressionante E outra Lion Já foi confirmado Que o Stage Já vai ter Cross-platform Então os desenvolvedores Vão estar disponíveis Com essa feature Para utilizar do jeito Que eles quiserem Então o céu É o limite Nesse console Não é console Caramba É uma plataforma Só que a gente Sempre pensa em console Sim Literalmente O céu é o limite Porque está tudo Nas nuvens Está tudo na cloud Foi uma boa piada Olha só Que trocadilha Incrível que você fez Cara Além disso tudo Ele ainda vai permitir Multijogador local Lembra daquela época Que a gente jogava Jogo de tiro E a tela cortava no meio E cada um ficava jogando Lembra dessa época Tipo jogo de corrida É cara Era mó legal Vai ter isso No Google E tipo O gráfico não vai ficar batata Quando eu dividir em dois Tá ligado Porque ele vai processar Cada um Em um servidor diferente Então cada um vai poder jogar Em uma tela Com gráficos incríveis Sim E falando em jogo Vai ter jogo exclusivo Eles falaram que Estão trabalhando Para isso Exatamente A Jade Rayman Ela que é vice-presidente Do Google Ela já trabalhou Na Ubisoft Já trabalhou na EA Ela é um grande nome De peso no mundo Dos games E eles anunciaram Que a Jade Rayman É a nova Responsável Pela Stadia Game Studios Então eles Acabaram de criar Um novo estúdio de games Que só vai trabalhar Com exclusivos Para a plataforma E também vai estar Trazendo novos games Para o mercado Ou seja Eles já estão investindo Em exclusivos E vão estar oferecendo Também jogos De diversos desenvolvedores Nos próximos meses Para poder chegar E você já ter Vários games disponíveis Na plataforma Ou seja Vai ter um pouco Para todo mundo É basicamente uma questão De falar Por exemplo Ubisoft Vamos liberar Watch Dogs Eles liberam E pronto Você vai poder jogar Day One No seu celular Ou no seu computador Batata O Assassin's Creed Em 4K Cara Vai ser Vai ser impressionante Vai ser impressionante Jogar em 4K Vários jogos Com gráficos Explodindo Na sua tela E outra coisa Eles também confirmaram A data de lançamento Eles falaram que Esse ano Já em 2019 Vai estar disponível Mas assim Não vai estar Em todos os lugares Do mundo Vai estar nos Estados Unidos Canadá Reino Unido E na maioria Dos países da Europa Ainda eles não sabem Se vai estar em Portugal Mas assim É impressionante 2019 Eu esperava para 2025 Alguma coisa desse tipo Funcionando Dessa forma Com tanta funcionalidade E os caras estão lançando Em 2019 Ouviram? 2019 Isso é impressionante É o futuro Só que hoje Cara Isso é um absurdo O que o Google está fazendo O Google Trouxe uma tecnologia É aquela questão Isso daqui É muitos anos do futuro Eu também estava esperando 2025 Mas eles já vão Estão lançando agora E como você falou Estados Unidos Canadá Reino Unido Da Europa Ou seja Só países Do Hemisfério Norte Só países de lá Porque lá tem Uma internet melhorada Por exemplo Lá eles tem A internet do Google Claramente A galera que tiver A conexão com a internet Do Google Vai ter uma conexão Ainda mais rápida E isso é importante Porque A gente está até agora Falando do lado Positivo Do lado foda Do Steady Que isso com certeza Mano Se isso funcionar Isso daqui É literalmente O futuro dos games Isso daqui vai deixar Consoles obsoletos Sabe Não vai ter Porque você tem Um console em casa Mas ele tem também Muitas contrapartidas E a internet Eu acho que é a maior Deles Porque como a gente viu Só está lançando No Hemisfério Norte Por causa dos servidores Entendeu Isso Para funcionar Vai precisar De muitos servidores E de uma conexão De internet Muito foda No Brasil É inviável Hoje em dia Exato No Brasil Não funciona Porque a nossa internet É horrível Sabe A nossa internet É muito fraca Literalmente As empresas Disponibilizam Apenas 10% Do valor Que eles prometem Para você Entendeu Por exemplo Aqui no Brasil Se você tem uma internet De 100 mega Tecnicamente Eles só são obrigados A gente mandar 10 mega Na sua casa Então a internet Do Brasil Ela é muito ruim Naturalmente E as empresas Ainda matam Liberando só 10% Então você pensa Você tentar jogar Um Stadia Com apenas 10 mega Não vai rolar Entendeu É na apresentação Eles mostraram Que seria basicamente Preciso de 25 megas Para você conseguir Jogar de boa Só que daí Vem um outro problema Que eu percebi Durante a conferência Deles Mostrando O gameplay Real E ele estava jogando Assassin's Creed E eu vi que o cara Apertava várias vezes Para o Bayek Acho que não era o Bayek Acho que era o Odyssey Era o Odyssey Era o Odyssey Ele estava tentando Tipo pular Com o personagem E não ia Ele teve que apertar 3 vezes o pulo Para depois pular Então a gente vê Que tem uma latência grande Se eu não me engano Eles estavam falando Em média A 160 milissegundos Que é tipo Um ping Jogando no Brasil Como se fosse Um servidor norte-americano Então É tenso Sabe Tipo Não tem como jogar Um jogo Com um ping Desse tipo Com a latência tão alta Então isso acho que Vai ser uma barreira Muito grande ainda Em questão De tempo de resposta Do controle Para o jogo Eu sinto muito isso Quando eu conecto Por exemplo Na Wi-Fi O meu Xbox No meu Windows 10 Aqui Porque eu consigo Fazer streaming Entendeu E aí quando eu quero Jogar aqui no PC Sei lá Não quero ligar a TV E tal Eu streamo aqui Para o PC E eu vejo Que tem uma latência chata E se acontecer isso Com o console Isso é um grande problema Sim Ainda mais Quando você for jogar Um jogo de tiro Ou alguma coisa online Que você precisa Sabe Você precisa ter A qualidade E o lag Vai te atrapalhar muito Só que não vai ser Um lag tipo Chato Tipo Ah morri Por causa do lag Vai ser tipo Eu aperto o botão Para ir para frente Demora dois segundos Para eu ir para frente Por causa do lag Tá ligado Vai ser muito mais pesado E isso é só um dos problemas Porque vai ser totalmente online Então o lag Vai ser muito importante Mas tem a questão De ele ser totalmente online Ou seja Se acabar a sua internet Se cair a sua internet Acabou Você não vai ter acesso A isso mais Entendeu Tem a questão De não ser um console físico Que atualmente Cara Apesar de ser o futuro É o que você falou Atualmente A galera ainda tem muito tesão De você pegar E ter o seu console contigo E poder jogar Mesmo quando a internet cai Exatamente A internet caiu Eu jogo o meu single player aqui E estou me divertindo ainda E aí Quando eu tiver só o stage O que acontece Se todo mundo aderir A esse negócio De nuvem De jogo na nuvem Netflix Como é que faz? Acabou a internet Eu faço o que? Ligo uma lanterna Ligo uma vela aqui em casa E vou fazer o que? Tocar um violão Não, velho Eu quero jogar videogame Porra Então tipo Esse é um outro problema Do Steiria É basicamente a questão Do lag Da internet E por último Eu acho que é o preço Porque eles não divulgaram o preço Mas fala sério, mano Pelas coisas que estão prometendo E pela quantidade de servidores Eu não acho que vai ser Uma coisa baratinha Tipo o Netflix Cara Se bem que hoje O dia Netflix Nem tá mais baratinho mais Mas cara Eu acho que vai ser Um serviço de streaming Caro E eu tenho medo Que talvez não funcione Por causa do lag Não sei o que você acha Mas eu acho que pode ser caro E inviável Eu acho que não vai ser caro não Eu tô chutando aí Sei lá Uma mensalidade De no máximo Uns 50 dólares Sinceramente Eu não acho que vai ser muito caro não Porque O Game Pass Hoje em dia Não é tão caro E é um serviço de aluguel de jogos A Playstation Now Não é tão cara E eu acho que Eles podem fazer um preço da hora Até porque Se eles não forem competitivos Não vai funcionar Bem A gente vai ter que esperar Pra ver mesmo O que vai rolar Qual vai ser o preço E o mais importante Se de fato Vai funcionar Porque o que você falou Se na demo Já tava pra ver o cara Lá apertando o botão E ele não subindo Imagina quando ele estiver Na nossa casa Isso Exatamente Foi na apresentação Do Google Meu filho Imagina aqui em casa Com a minha internet Batatona da net Que vive caindo Então galera Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acham Do Steady Se vocês acham Que realmente vai ser O futuro do mundo dos games Ou se acham Que vai ser um projeto Flopado do Google Que não vai virar tão cedo Deixa a sua opinião Nos comentários Ficou bem curioso Pra saber o que vocês Vão debater sobre isso Beleza Enfim Não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Aqui da central Beleza Galera Quem falou que vocês Foi o Lion White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Tchau 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 Tchau